Salve rapaziada, 19 horas em São Paulo, estamos começando o nosso programa Saudação Rap, o nosso programa de rap de todas as quintas-feiras aqui na Rádio Black Sampa. A partir de agora é uma hora de rap nacional e hoje é um programa especial, pra lá de especial, porque além da gente tocar hoje só as músicas do Racionais MCs, a gente vai tocar as músicas do começo da carreira do Racionais. Olha quem é um pouco mais novo aí, de repente vai se surpreender e falar assim, eu não conheço essa, nunca ouvi aquela e tal, músicas aí que estão lá no fundo do baú. Você que curte vai relembrar, você que não conhece ainda vai ter o prazer, a oportunidade de conhecer agora. O Mano Nico Antunes já mandou um salve, já perguntou se vai tocar Negro Limitado. Negro Limitado não pode faltar, vamos tocar sim, vamos tocar várias outras aí. Do início da carreira do Racionais MCs, a gente vai começar já abrindo a nossa programação com a música Holocausto Urbano. Muito louco aí, como eu já disse, tudo lá do fundo do baú. Vai compartilhando o link aí da Rádio Black Sampa, vai chamando a galera pra poder curtir o programa com a gente, que hoje vai tá pra lá de especial. Vamos então, pânico, é não, Holocausto Urbano. Racionais MCs Aqui é Racionais MCs, Ice Blue, Mano Brown, KLJ e eu, Eddie Rockman. E aí, Mano Brown, certo? Certo não está, né mano? Desde no centro, quem está lá de volta? É, a nossa vida continua, e aí? Quem sem pôr? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara. E aí, Ice Blue? Pânico, pânico, pânico. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece, ignora-se nós, estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheio de razões, carinho, desempunho, dificilmente um testemunho vai aparecer. E pode crer, a verdade se omite, você garante o meu dia seguinte. Justiceiros são chamados, por eles meios, mandam o meu inimigo e dão, juros a esmo. E a polícia não demonstra, se quer vontade, de resolver ou apurar a verdade. Pois simplesmente é conveniente, e por que ajudariam se nos julgam delinquentes? E as socorrências não seguem sem problema nenhum. Continua-se o pânico na zona sul. Pânico na zona sul, pânico na zona sul, pânico na zona sul, pânico na zona sul, pânico na zona sul. Eu não sei se eles estão ou não autorizados. Diga esse dia em quem é certo ou errado, inocente ou culpado, retrato falado. Não existe mais o cito ou estou enganado. Só vou suscitar o nome de todos que se foram, o meu tempo, não daria pra falar. Mas isso eu vou lembrar, que ficou por isso mesmo. E então, que segurança se tem, em tal situação, quantos terão que sofrer pra se tornar providência? Ou vou dar mais algum tempo, e assistir a sequência, e com certeza ignorar a procedência? O sensacionalismo, pra eles é o máximo. Acabar com delinquentes, eles acham ótimo, desde que nenhum parente ou então é lógico. Com seus próprios filhos, sejam os próximos. E é por isso que, nós estamos aqui. E aí, mona, esse blue? Pânico na zona sul, pânico na zona sul, pânico na zona sul, pânico na zona sul, pânico na zona sul. Pânico na zona sul, pânico na zona sul, pânico na zona sul, pânico na zona sul, pânico na zona sul. E aí cara, você acha que o problema acabou? Pelo contrário, ele apenas começou Não perceberam que agora se tornaram iguais Se inverteram e também são marginais Mas terão que ser perseguidos e esclarecidos Tudo e todos, até o último indivíduo Porém, se nós queremos que as coisas mudem Ei brau, qual será a nossa atitude? A maldência estará em nossa consciência Praticando nossos atos Com coerência, minha consequência Será o fim do próprio medo? Você gosta de nós, somos nós mesmos Tipo de porque ninguém cuidará de você Não entre em nossa boa, não dê motivo pra morrer Honestidade nunca será demais Sua moral não se ganha, se faz Nós somos donos da verdade, porém não mentimos Sentimos a necessidade de uma melhoria A nossa filosofia é sempre transmitir a realidade Se racionais, MC Pânico na dona sul Pânico na dona sul Pânico na dona sul Pânico na dona sul Certo, certo Então irmão, bota atenção pra você mesmo E pensa como você tem vivido até hoje Certo? Quem gosta de você, é você mesmo Morou? Nós somos Racionais MC J.J.K.R.J., Ice Blue, Ed Rock e eu, Brown Paz As melhores músicas tocam aqui Rádio Black Sampa A sua rádio é Saudação Rap Saudação Rap É rapaziada, já deu pra sentir o peso aí, né? Racionais MCs Pânico na zona sul A próxima que a gente vai escutar aí É muito louca Ei, boy A próxima é ei, boy Você que nunca ouviu Aumenta o volume Já compartilha aí Você que gosta de um rap aí Muito louco aí Rap nacional Gosta de Racionais MCs Aproveita agora pra conhecer um pouquinho mais da história dos caras E você que já curte, volta a relembrar Vamos curtir com a gente Vamos relembrar aqui com a gente A próxima música Ei, boy Racionais MCs Que começou em 1988 Gravou a primeira música em 1990 Depois teve o primeiro disco mesmo Gravado de estúdio e tal Em 93 Mas desde que surgiu Foi um sucesso Foi polêmica Foi tudo aí O que tem aí Pra ser aí Na cena do rap nacional No sentido de Ajudar aí, tá ligado, mano? Nos protestos deles e tal Abrir caminho aí Pra população mesmo aí Mandando sempre ideia forte Vamos então aí De ei, boy Que a gente tá aqui Pra curtir muita música aí Do Racionais MCs Daqui a pouquinho A gente volta Trocando outra ideia E tem muita ideia pra trocar hoje Tem um recado muito louco aí Pra passar de um evento sensacional Que vai acontecer aqui em Guarulhos No final do mês Tem o comercial da Black Sampa Tem muita coisa aí Pra gente trocar ideia Mas vamos ouvir agora Racionais MCs Ei, boy Ei, boy Ei, boy Dá um tempo aí Toma aí Pera aí É, mano Esse otário tá fazendo aqui Aí, dá um tempo aí Chega aí, mano Foi, bicho Lembrava de mim, mano? Não Então vamos trocar uma ideia Nós dois agora, moro Ei, boy O que você está fazendo aqui Meu bairro não é seu lugar E você vai se ferir Você não sabe onde está Caiu no ninho de cobra E eu acho que vai ter que se explicar Pra sair não vai ser fácil A vida aqui é dura Dura é a lei do mais forte Onde a miséria não tem cura E o remédio mais provável é a morte Continuar vivo É uma batalha Isso é Se eu não cometer falha Se eu não fosse esperto Tiravam tudo de mim Arrancavam minha pele Minha vida Enfim Tenho que me desdobrar Pra não puxarem meu tapete Está sempre quente Mas não ser surpreendido De repente Se eu vacilo Trancou minha vaga O que você fizer Aqui mesmo você paga A pouca grana que eu tenho Não dá pro próprio consumo Enquanto nós conversamos A polícia aprende A marginalidade Cresce sem precedência Conforme o tempo passa a aumentar É a tendência E muitas vezes não tem jeito A solução é roubar E seus pais acham que a cadeia é Nosso lugar O sistema é a causa E nós somos a consequência Maior Da chamada violência Porque na real Com nossa vida ninguém se importa E ainda querem que sejamos patriotas Isso tudo é verdade Mas não tenha dó de mim Porque esse é meu lugar Mas eu quero mesmo assim Mesmo sendo lado esquecido da cidade E bode expiatório Ditor de qualquer mediocridade A sociedade já não sabe o que fazer Se vou interferir ou deixar acontecer Mas por sermos todos pobres Os taxados somos nós Só por ser conveniente Ei Pense bem Se não faz sentido Se hoje em dia eu fosse um cara Tão bem sucedido Como você é chamado de superior E tem todos na mão E tudo a seu favor Sempre teve tudo e não fez nada Por ninguém Se as coisas andam mal É sua culpa também Seus pais dão as costas Para o mundo Que os seco Ficam com o maior Melhor E pra nós nada resta Você gasta fortuna Se vestir de minha etiqueta E não se ajeita As crianças Futuros homens Quase não comem Morrem de fome Confio com medo Já não é segredo E as drogas consomem Se dá um contraste Só me dê razão Não fale mais nada Não sabe por que Vai ser Ivão Você faz parte daqueles que colaboram para que A vida de muitas pessoas seja tão ruim Acha que sozinho não vai resolver Mas é pro muitos pensarem assim como você Que a situação vai de mal a pior E como sempre você pensa em si só Seu egoísmo, ambição e desprezo Serão os argumentos pra matar você mesmo Então eu digo Ei boy Não fique surpreso Se um ridículo e odioso Círculo vicioso O sistema que você faz parte Transforma no criminoso E doloroso Será ser rejeitado Humilhado Considerado marginal Discriminado Você vai saber Sentindo a pele como dó Então aprenda a lição Ei boy Aí boy Sai andando aí, certo? Eu tenho todos os motivos Por isso eu vou te roubar, moro Sai andando Vai, caminha, mano Não tem nada pra você aqui não, seu otário Vai, bora Sai fora E não pisa mais aqui E não pisa mais aqui não Não pisa mais aqui não E não pisa mais aqui não ς casa Rádio Black Samba, a sua rádio é Eu te dar um toque e sou chamado de preto otário Atrasado, revoltado, pode crer Estamos jogando com um baralho marcado Não quero ser o mais certo e sim o mano esperto Não sei se você me entende, mas eu distingo errado do certo Ei, mano, você vai continuar com essas ideias aí? Você tá me tirando? Dá de ser A verdade é que enquanto eu reparo os cruzeiros Você sequer admite o seu Limitado é seu pensamento Você mesmo quer falar sobre mulher Seu principal passatempo, rodão, roando as vagabundas Eu lamento, vivo contando vantagens e dizendo tal Mas simplesmente, falta postura, QI, suficiente Me diga alguma coisa que ainda não sei Malandros como você, muitos finados com tempo Não sabe se quer dizer, veja só você O número decor do seu próprio RG Então, principios dos públicos Limitado Nesse exato momento foi coroado Diga qual a sua origem Quem é você? Você não sabe responder Negro limitado Escolhe seu caminho Limitado Menos um vidro Escolhe seu caminho Limitado Menos um vidro Menos um vidro Escolhe seu caminho Limitado Menos um vidro Então, vocês que fazem um rap aí e tal Tão cheio de ser professor, falar de droga, polícia e tal E aí, mostra uma saída, mostra um caminho aí e tal E aí Cultura e educação, livros e escolas Crocodilagem demais, vagabundas e drogas A segunda opção é o caminho mais rápido e fácil A morte percorre e a mesma estrada é inevitável Planejam nossa extinção, esse é o título da nossa revolução Segundo o versículo, veia-se, forme-se, atualize e decore Antes que os racistas otários, fadados de cérebro atrofiado Os seus miolos estorem, estará tudo acabado, cuidado Um boletim de ocorrência com seu nome e algum livro Em qualquer distrito, nem qualquer arquivo Estás encerrado, nada mais que isso O negro a menos contarão com satisfação Porque é nossa destruição que eles querem Física e mentalmente, o mais que puderem Vocês sabem do que estou falando Não são um dia, nem dois, são mais de quatrocentos anos Filho, é fácil qualquer um faz, mas criá-los? Não, você não é capaz, ele nasce, cresce E o que acontece, sem referência a seguir Você terá que ouvir o mau aluno na escola Certamente ele será mais um menino confuso No quarto escuro da ignorância Se o futuro é das crianças Talvez no dia de você ele se orgulhará Você ter duas saídas, ter consciência ou se afogar a sua própria indiferença Escolhe o seu cabelo Ser um verdadeiro preto, curto e informado Ou ser apenas mais um negro limitado Nempo limitado Nempo limitado É, consciência, consciência, e os outros, mano? E tal, cê é consciente sozinho, mano? Faça por você mesmo e não por mim Mantenha a distância de um dinheiro fácil De bebidas demais, policiais e coisas assim Enfim, de modo eficaz Racionais, declaram guerra Contra aqueles que querem ver os pretos na merda E os manos que nos ouvem irão entender Que a informação é uma grande arma Mais poderosa que qualquer PT carregada Roupas, caras e etiquetas não valem nada Se comparada a uma mente articulada Contra os racetas otários é a química perfeita Inteligência e um cruzado de direita Será temido e também respeitado Um preto digno e não um negro limitado Limitado, tendo subido Tendo subido, escolha o seu caminho Limitado, tendo subido Tendo subido, escolha o seu caminho Limitado, tendo subido Limitado, tendo subido Limitado, tendo subido Tendo subido Escolha o seu caminho Preto dinheiro, pode crer Tudo tá vendo, é não? Aí, racionados Fio da navalha Pode contar comigo É isso aí, valeu Limitado Tá bom? Limitado 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 Dezenove horas e dezoito minutos Rádio Black Sempa A sua rádio é Saudação Rap Saudação Rap Boa pra nós Luciano Brau Só agradece aí Por ter tocado Negro Limitado Mano Tamo junto Rádio Black Sempa Somos nós Aí o salve aí do mano Nico Antunes Na sintonia aí com a gente aí Curtiu aí o Negro Limitado Nico Antunes pediu esse som aí Negro Limitado Muito louco Tá curtindo? Tá gostando? Compartilha o link Chama a galera aí que curte Um rap nacional Um rap do bom Pra fortalecer o programa Aqui com a gente Manda o link pra geral Porque tem muita coisa boa Muita música pra tocar ainda E agora nós vamos Pro comercial da Black Sampa Da Rádio Black Sampa Da TV Black Sampa Você que faz um rap independente Você que conhece alguém Que faz um rap independente Presta bastante atenção Nesse comercial Que a gente vai explicar Pra você Muita coisa boa Que você pode tá participando Aqui na rádio E na TV Black Sampa Ouve o comercial Daqui a pouquinho Explica um pouquinho mais Sobre a rádio E TV Black Sampa Salve que salve titio Ver as fotos dos eventos Que nós realizamos Você pode também Participar dos eventos Cola conosco Aqui no site da TV Black Sampa Tem o número da produção Pra você participar dos programas Ao vivo Quase todo dia Tem programa ao vivo aqui Sem falar que temos podcast Que você pode Apresentar um podcast Do seu jeito Com seus convidados Do seu estilo Cesar Tex Conta aí pra nós Como que é o podcast Eu sou Cesar Tex Tem o podcast Essa tal cultura Onde eu apresento Vários artistas E vários empreendedores Então cola com nós É podcast Essa tal cultura No Youtube Pra vocês Tem podcast Vem comigo Orgulho na voz Um podcast LGBTQIA+, Pra galera Expressar também Os seus talentos Os seus trabalhos Tem podkits Que é um podcast Infantil E juvenil Com Marley e Nicolas Que também apresenta Criança Entrevistando Criança Projeto bem legal Aí na Black Sampa Você pode acompanhar Pelo Youtube Podkits Show Salve rapaziada Aqui é Eli Brower Eu vim falar um pouquinho Da Rádio Black Sampa Uma rádio sensacional Com programação 24 horas por dia E agora tem uma programação nova É o programa Saudação Rap Todas as quintas-feiras Às 19 horas Apresentado por mim Aqui na Black Sampa Muito rap nacional Anos 90 Vem com nós E você Que também Tem essa vocação Para apresentar Nós temos estrutura Para você ser um apresentador Da Black Sampa Rola com nós Tio Rádio Black Sampa A sua Rádio é Saudação Rap Saudação Rap É pode crer O comercial da rádio Da TV Black Sampa Olha tem Show ao vivo Que você pode fazer Aqui um show online Aqui no palco Da TV Black Sampa Tem o programa Saudação Rap Que você pode vir aqui Dar uma entrevista Aqui Falar sobre os seus Trampos Seus projetos Tem também O podcast Tem muita coisa boa Que você pode divulgar Tocar sua música Na programação Da rádio Passar o seu clipe Na programação Da TV Black Sampa Tem muita coisa boa E é muito mais fácil Do que você imagina A TV e a rádio Black Sampa Está sempre de mãos dadas Com um artista independente De vários segmentos Principalmente um rap E você não fica Aí pensando Assim Ah é difícil E tal Divulgar Não sei o que Não sei o que Chama a gente Em qualquer canal De comunicação Instagram Rádio Black Sampa TV Black Sampa Luciano.brower Youtube Tem também no Facebook Rádio Black Sampa TV Black Sampa Chama em qualquer canal De comunicação Que a gente desenrola As ideias pra você E você faz a sua divulgação Faz seu trampo aqui Sem complicação Luciano Brower Aqui nos estúdios Da Black Sampa Junto com Thiago Jatacê Tocando a nave Aqui o programa Saudação Rap Hoje especial Sobre o Racionais MCs E só as músicas Lá do começo Mesmo Os manos que começaram Em 88 Saudação Rap Os clássicos Dos anos 90 Agora a gente já está lá Nos anos 80 Rapaziada Com Racionais MCs Vamos para a próxima música Aqui Voz Ativa Essa música aqui Inclusive tem uma curiosidade Sobre essa música Ela foi a única música Do Racionais MCs Que foi regravada Por outro artista Racionais MCs Sempre aí seletivo Cuidando muito bem Das obras Mas permitiu que o Dexter Fizesse uma regravação O Dexter Chamou alguns convidados A música ficou muito louca E essa curiosidade aí Que é a única música Do Racionais MCs Que foi regravada E olha só A música lá Dos comecinhos Dos anos 90 Totalmente atual Até hoje Sinal que a nossa vida Mudou muito pouco Em alguns sentidos Nesse sentido aqui Da música mudou bem pouco Mas a gente está na luta aí Para que a coisa mude E melhore cada vez mais Vamos então De Racionais MCs Voz Ativa Eu tenho algo a dizer E explicar pra você Mas não garanto Porém Que engraçado Eu serei dessa vez Para os manos daqui Para os manos de lá Se você se considera um negro Pra negro será Mano Sei que problemas Você tem demais E nem na rua Não te deixam na sua Entre madames fodidas E os artistas Fardados de cérebro Atrofiado Não te deixam em paz Todos eles com medo Generalizam demais Dizem que os negros São todos iguais Você concorda? Se acomoda então Não se incomoda em ver Mesmo sabendo que é foda Prefere não se envolver Finge não ser você E eu pergunto Por que? Você prefere que o outro Vai se foder Não quero ser uma dela Apenas dar um exemplo Não sei se você me entende Mas eu lamento que Irmão por vivo Com isso naturalmente Não proponho ódio Porém Acho incrível Que o nosso compromisso Já esteja nesse nível Mais racionais Existente no que guarda Afrodinamicamente Mantendo nossa honra Viva a sabedoria De rua O F mais expressiva A juventude negra Agora tem a voz ativa Precisamos de um líder De crédito popular Como Malcolm X Em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos Um dos nossos E reconstrua nosso orgulho Que foi feito em destroço Nossos irmãos estão desnoteados Entre o prazer e o dinheiro Desorientado Brigando por quase nada Amigalha as coisas banais Precigiona a mentira As falhas Desinformado demais Chega De festejar a desvantagem Permitir Que desgaste em nossa imagem Descendente negro Atual Não nome é brau Não sou complexo e sagital Apenas racional É a verdade Mas por a cultura definitiva A juventude negra Agora tem a voz ativa Mas a metade do país é negra E se esquece Que tem acesso apenas ao resto Que ele oferece Tão pouco para tanta gente Tanta gente Tanta gente Na mão de tão pouco Pode crer Geração iludida Uma massa falida De informações distorcidas E distraídas Na televisão Fundidos estão Sem nenhum propósito Diariamente Assinando seu atestado De óbito Tô gostando de toda essa merda Que eles mostram na televisão Todo dia Não aguento mais É foda Mas onde estão? Não semelhantes Na tempo Nossos irmãos Artista negro De atitude e expressão Você se põe a perguntar Por que? Eu não sou racista Mas o ponto de vista Que esse é o Brasil Que eles querem Que existe Evoluído e bonito Mas tem negro no destaque Eles demonstram Um país que não existe Esconde nossa raiz Milhões de negros assistem Engraçados Que de nós Eles precisam Nosso dinheiro Eles nunca discriminam Minha pergunta Aqui fica Nesses artista tão famosos Qual você se identifica? Então Desse brandão Moisés da Rocha Saídio DJ 1 Ivo Meirelles Molecos de rua e tal Da Zona Leste de São Paulo Grupo DMN Pode crer É isso aí Nossos irmãos Estão desnorteados Entre o prazer E o dinheiro Desorientado Mulheres assumem A sua exploração Usando o termo mulata Como profissão É mal Modelos brancos do destaque As negras onde estão? Desfilo no chão Em segundo plano Pouco original Mas comercial a cada ano O carnaval era festa do povo Era Mas alguns negros se venderam de novo Brancos em cima Negros embaixo Ainda é normal Natural Quatrocentos anos depois No novecentos e noventa e dois Tudo igual Bem-vindos ao Brasil colonial e tal Precisamos de nós Reduzar Sei a questão DMN Meus irmãos Escrevem com perfeição Então Gostamos de nós Vigamos por nós Acreditamos mais em nós Independente Tudo que os outros façam Tenho orgulho de mim Um rapper em ação Nós somos negros sim De sangue e coração Monóis se brumidim Justi tequenos motiva A minha é a sua A nossa voz ativa As melhores músicas tocam aqui Alô E aí Ed Rock Certo? Ô Brão E aí certo Mano Tá esperando você me ligar mesmo Qual é a nova? É sobre mulher e tal Mulher? É Que tipo de mulher? Se liga aí Derivada de uma sociedade feminista Que consideram e dizem Que somos todos machistas Não quer ser considerada Símbolo sexual Lutam pra chegar ao poder Provar a sua moral Numa relação A qual não admite Ser subjugada Passada pra trás Existem direitos iguais Certo? É Eu tô do lado da moeda Pode crer pra ela O dinheiro é o mais importante Seu jeito vulgar Suas ideias são repugnantes É uma cretina que se mostra nua como objeto É o minútil que ganha dinheiro fazendo sexo Num quarto motel ou telas de cinema Ela é mais uma figura Viva o Bicena Luta por um lugar ao sol Fama, dinheiro com rei de futebol No qual quer se encostar em um magnata Que comanda seus passos de terno e gravata Ela quer ser a peça central Em qualquer local Que a julgue em total Quer ser manchete de jornal Somos racionais Diferentes e não iguais Mulheres vulgares Uma noite e nada mais Mulheres vulgares Mulheres vulgares Uma noite e nada mais Mulheres vulgares Mulheres vulgares Uma noite e nada mais E aí, Brown Fala aí, tal Fala aí sua parte, tal Certo, mano É isso aí É bonita Gostosa e sensual Seu batom e a maquiagem A torno banal Será mal, fatal Legal, ruim Ela não se importa Só quer dinheiro e fim Envolve qualquer um Com seu arno e genuidade Na verdade por trás Ora mais puramente E o que idade Te domina com seu jeito Promiscuo de ser Como se troca de roupa Ela te troca por outro Muitos a querem para sempre Mas eu a quero só por uma noite Você me entende? Gosta de homem Da alta sociedade Até os grandes traficantes Entre rotatividade Mestiça, negra ou branca Uma das suas únicas qualidades A ganância, a impressão que se ganha É de decência Quando se trata de dinheiro Sexo se torna indolência Fica perdida no ar A pergunta Qual a pior atitude De uma prostituta? Se vender Por necessidade Ou por ambição Tire você a conclusão Mulheres vulgares Mulheres vulgares Uma noite e nada a mais Mulheres vulgares Mulheres vulgares Uma noite e nada a mais Mulheres vulgares Mulheres vulgares bonito é fácil atrair e daí pra sair não precisa insistir é só ser alguém que está lá os dentes assim francamente ela se julga capaz de dominar a qualquer idiota que tenha conforto pra dar não importa sua cor não importa a sua ideia apenas dinheiro esnobando jogando pela janela não entre nessa cilada fique esperto com o mundo e atento com tudo e com nada mulheres só querem preferem o que as favorecem dinheiro e bop te esquece se eu não tiverem somos racionais diferentes e não iguais mulheres vulgares uma noite nada mais mulheres vulgares uma noite nada mais mulheres vulgares uma noite nada mais e aí tem os caras que ficam lindos com essas minas aí ó capa de revista poster viaja pra europa isso aqui no outro mas pro macho mano mó sujeira vai nessa moro é isso aí mano até a próxima brown não falou mano certo tá valendo e se vê certo certo até mais 19 horas e 34 horas. 4 minutos. Rádio Black Sampa, a sua rádio é. Saudação Rap. Saudação Rap. É isso aí rapaziada, sentiu o peso das músicas. Você que está curtindo o programa Saudação Rap aqui com a gente, já conhecia suas músicas, relembrou? Manda um salve aqui pra gente. Na tela inicial aí da Rádio Black Sampa tem o número do nosso zap. Só clicar em cima do número do zap aí, você já cai aqui com a gente aqui pra você mandar seu salve. Se você não conhecia suas músicas aí do Racionais MC, está conhecendo agora, manda um salve aqui pra gente. Fala que você está conhecendo, que você está curtindo e tal. Tem o mano do bom sucesso que mandou um salve aqui pra gente, está na sintonia. Salve aí mano do bom sucesso. Tem pessoas dos Estados Unidos, Guarulhos, São Paulo. Guarulhos de novo, São José do Rio Preto. Bastante gente de Guarulhos, Itacoaquecetuba. Tem de Brasília, Goiás. Gente de todos os estados aí do Brasil, né? Gente de todos os estados do Brasil. Ainda bem que o Thiago não está mais gravando as coisas erradas que a gente fala, que a gente faz. Senão já ia cair lá. Todos os estados de São Paulo é embaçado, né mano? Mas aí tem gente de todos os estados aí do nosso grande Brasilzão. Pessoas aí de fora do Brasil também. Rádio e TV Black Sampa, rádio online. O sinal está correndo aí. De repente tem até algum ET sintonizado aí pegando o sinal na nave dele lá. Curtindo Racionais MCs aqui com a gente na Black Sampa. Mandar um salve pra Paulinha, namorada Paulinha. Beijão Paulinha. Vamos que vamos de som, rapaziada. Interage aqui com a gente. Já tem bastante gente interagindo. Chega junto aqui com a gente. Pra falar sobre as músicas aí do Racionais MCs. Hoje é o especial do Racionais. Mas você pode pedir música, tá? Pede música aqui pra gente que a gente toca no próximo programa. Músicas aí, os clássicos do rap nacional dos anos 90. Manda um salve lá pro Underground Music Bar. Mano Milharal do Underground Music Bar. Dia 30, rapaziada. Dia 30 do 5. Às 18 horas vai começar uma festa de rap muito louca lá. Na rua Esmeralda 182 Jardim Vila Flórida aqui em Guarulhos. São mais de 20 grupos de rap cantando ao vivo. Manoel Brauer vai mandar um som lá também. Muita gente boa mandando um som. Vamos lá com a gente lá curtir um rap. Tomar uma cerveja, um refrigerante. Ficar à vontade. Que a noite do feriadão vai ser boa, hein? Dia 30 do 5. Às 18 horas no Underground Music Bar. Vila Flórida, rapaziada. Rua Esmeralda 182 aqui em Guarulhos. Salve pro Mano Milharal. Pra todos os manos que estarão presentes lá. L. Brauer vai estar lá sem falta, hein rapaziada. Vamos continuar de som. A gente tá aqui pra curtir muita música do Racionais MCs. E agora a gente vai ouvir uma música Júri Racional. Júri Racional, Racionais MCs. Vamos que vamos que como diz o Taíde. O som não pode parar. Você não tem amor próprio, fulano. Não se envergonha, pensa que é o maior. Não passa de um, se é vergonha, se usar. Por si só define sua personalidade. Mas é a inferioridade que você sente no fundo. Dá aos racistas imundos. Razões o bastante pra prosseguirem nos fodendo como antes. Ovelha branca da raça, traidor. Vendeu a alma a inimigo, renegou sua cor. Mas nosso Júri é ação, não falha. Não falha. Nós vamos fã de canais. Existe um belo ditado do cativeiro que diz. Que o negro sem orgulho é fraco e infeliz. Como uma grande aguri que não tem raiz. Mas se assim você quis, então terá que pagar. Porém agora os playboys querem mais é que se foda. Você é a sua raça toda. Eles é preciso te ajudar. Então, olhem pra você e lembrem dos irmãos. Com o sangue espalhado fizeram muitas notícias. Mastas na mão da polícia, fuzilados, deduços no chão. Me causa raiva e indignação. A sua indiferença contra a nossa destruição. Mas o nosso Júri é Racional, não falha. Não falha. Não somos fãs de canais, de canais. O nosso Júri é Racional, não falha. Não somos fãs de canais, de canais. O nosso Júri é Racional, não falha. Não somos fãs de canais, de canais. O nosso Júri é Racional, não falha. As vagabundas que você a vida toda elogiada. Se divertem hoje e riem da sua cara. Aquelas vacas. Usufruíram, usaram do pouco que você tinha. Até a última gota. No entanto, não há outra. E agora, você foi desprezado, jogado fora. Você não precisa delas. Digite negra, sou belas. E pode ter as melhores, porque ficar com as piores. Por que essas cadernas? Pode crer. Estou falando sobre nossa autoestima. Você despega, seu irmão não dá a mínima. Mas o nosso Júri é Racional, não falha. Não falha. Nós somos fãs de canais, de canais. O nosso Júri é Racional, não falha. Não falha. Nós somos fãs de canais. Aqui é Mano Brown, descendente negro atual. Você está no Júri Racional. E será julgado, otário. Por ter julgado no time contrário. O nosso Júri é Racional, não falha. Nós somos fãs de canais. Consiga money de rock e tal. Gosto de Nelson Mandela. Admira Spike Lee, zumbi, um grande herói. O maior daqui são importantes pra mim. Mas você ri das costas. Então acho que sei da porra que você gosta. Se vestir como playboy. Frequentar danceteria. Agradar as vagabundas. Vem novela todo dia. Que merda. Se esse é seu ideal, é lamentável. É bem provável que você se foda muito. Você se autodestrói. Também quer nos incluir. Porém, não quero, não gosto, não devo, não posso, não vou admitir. De que vale roupa, cara, se não tem atitude. Do que vale a negritude, se não for aí pra ficar. A príncipe fantástica. Herança da nossa mãe é africada. A única coisa que não puderam roubar. Se soubesse o valor que a nossa raza tem. Diria a palma da mão pra ser escura também. Mas nosso júri é racional, não falha. Não falha. Nós somos fãs de canário. De canário. O nosso júri é racional, não falha. Não falha. Nós somos fãs de canário. De canário. O nosso júri é racional, não falha. Não falha. Nós somos fãs de canário. De canário. O nosso júri é racional, não falha. Não falha. Nós somos fãs de canário. De canário. Quero nos devolver o valor. Que a outra raça tirou. Esse é meu ponto de vista. Não só assista, morô. E se avisaram sua mente. Muitos da nossa gente. Mas você, infelizmente, sequer demonstra interesse em se libertar. Essa é a questão, autovalorização. Esse é o título da nossa revolução. Capítulo 1. O verdadeiro negro tem que ser capaz. De remar contra a maré, contra qualquer sacrifício. Mas no seu caso é difícil. Você só pensa no seu benefício. Desde o início, me mostram indícios. Que seus artifícios, são vícios pouco originais. Anormais, artificiais, embranquiçados demais. Ovelha branca da raça, traidor. Vendeu a alma, inimigo, renegou sua cor. Mas nosso júri é racional, não falha. Não falha. Não somos fãs de canalha. De canalha. De canalha. De canalha. Por unanimidade, o Júri Neste Tribunal declara a ação procedente. E considera o réu culpado por ignorar a luta dos antepassados negros. Por menosprezar a cultura negra milenar. Por humilhar e ridicularizar os demais irmãos. Sendo instrumento voluntário do inimigo racista. As melhores músicas tocam aqui. Eu vou dizer que o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Tempo difícil, está difícil viver. Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer. Milhões de pessoas boas morrem de fome. E o culpado, condenado, disto a próprio homem. O domínio está em mãos de poderosos mentirosos. Que não querem saber, pocos, mas querem todos mortos. Pessoas trabalham, um mês inteiro. Se cansa, se esgotam por pouco dinheiro. Enquanto tantos outros nada trabalham. Só atrapalham da pala. As coisas melhoraram, ao invés de fazerem algo necessário. Ao contrário, iludem, enganam, otários. Prometem sempre, sempre prometem. Mentindo, fingindo, traindo. E na verdade de nós, estão rindo. Tempos, tempos difíceis. Tempos, tempos difíceis. Tempos, tempos difíceis. Tempos, tempos difíceis. Tanto dinheiro, jogado fora. Sendo gasto por eles, em poucas horas. Tanto dinheiro, desperiçado. E não pensam no sofrimento de um menor abandonado. O mundo está cheio, cheio de miséria. Isto prova que está próximo o fim de mais uma era. O homem construiu, criou, armas nucleares. E no aperto, de multão, o mundo irá pelos alhos. Extra publicam, publicam extra os jornais. Corrupção e violência aumentam mais e mais. Com quais é que se droga, se tornar algo vulgar. E com isso, ver a arte, para todos liquidar mortes. Redestruição, causa um terrorismo. E cada vez mais, o mundo afunda num abismo. Tempos, tempos difíceis. Tempos, tempos difíceis. Tempos, tempos difíceis. Tempos, tempos difíceis. Menores, carentes, se tornam delinquentes. E ninguém, nada faz pelo futuro dessa gente. E a saída é esta vida bandida. Que levam roubando, matando, morrendo. Entre si se acabando. Enquanto homens de poder, fingem não ver. Não querem saber, faz o que bem entender. E assim, aumenta a violência. E somos nós culpados dessa consequência. Destruir a natureza. E com certeza o que fizeram em seu lugar jamais. Terá igual beleza. Poluíram o ar. E o tornaram impuro. E o futuro, eu pergunto confuso. Como será? Agora em quatro segundos, irei dizer um ditado. Tudo que se faz de errado, aqui mesmo será pago. É Ed Rap. Um rapper não, um otário. Se algo não fizermos, estaremos acabados. KLJ Tempos difíceis Tempos difíceis Tchau, 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 tchau. Rádio Black Sampa A sua rádio é Saudação Rap Saudação Rap É isso aí família, ouvimos agora Tempos Difíceis Racionais MCs A música aí do começo da carreira do Racionais MCs Já vou agradecendo aí a participação A presença de todos os que estão com a gente Curtindo o nosso programa Saudação Rap Toda quinta-feira tem Saudação Rap E você já pode aí mandar mensagem pra gente Você já pode pedir aí, indicar Qual que é o especial que você quer ouvir aqui com a gente Na semana que vem Semana que vem não No próximo especial Uma vez por mês a gente faz um especial E no próximo especial Você já pode aí fazer a sua sugestão Manda o zap aqui pra gente Faz a sugestão A gente de repente vai tá analisando aí Quem sabe aí Aquele grupo, aquela banda Aquele cantor que você indicou Vai ter o especial dele Então vai interagindo Vai mandando mensagem Pedindo aí o especial Do próximo mês Uma vez por mês um especial E o programa Saudação Rap Quando termina aqui Na Rádio Black Sampa Ao vivo aqui na Rádio Black Sampa Demora um pouquinho Até amanhã cedo mais ou menos Ele já tá no canal do YouTube Da Rádio Black Sampa Lá no YouTube você pode conferir Quantas vezes você quiser Ouvir as músicas aí E você vai também assistir O Manoel Ebrauer Aqui dentro do estúdio Apresentando o programa Olha só que louco Então se inscreve lá No canal da Rádio Black Sampa Tem também o canal Da TV Black Sampa lá no YouTube Se inscreve lá Pra você poder conferir aqui Esse programa E muitos outros Tem muita coisa boa hein Fica com a gente Porque a Rádio Black Sampa É uma rádio 24 horas Depois também Dá uma passada lá Na TV Black Sampa Que também é 24 horas E tem muita coisa boa Pra gente conferir Vamos mais um pouquinho de música Não sei se vai dar Pra gente trocar outra ideia Eu já agradeço A participação de todos Vamos continuar de som aqui Vamos a última música E dá tempo de mais uma Racionais MCs Vamos que vamos rapaziada Racistas ou otários Os deixei em paz Pois as famílias pobres Não aguentam mais Pois todos sabem E elas temem A indiferença Por gente carente Que se tem E eles vêm Com toda autoridade O preconceito é eterno E de repente O nosso espaço Se transforma No verdadeiro inferno E reclamar direitos De que forma Se somos meros cidadãos Eles o sistema E a nossa desinformação É o maior problema Mas mesmo assim Mas mesmo assim Enfim Queremos ser iguais Racistas ou otários Os deixem em paz 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 Racistas ou otários Justiça Em nome disso Eles são pagos Mas a noção que se tem É limitada E eu sei Que a lei É implacável Com os oprimidos Tornam bandidos Os que eram pessoas de bem Pois já é tão claro Que é mais fácil dizer Que eles são os certos E o culpado é você Se existe ou não a culpa Ninguém se preocupa Pois em todo caso Haverá sempre uma desculpa O abuso é demais Pra eles tanto faz Não passará de simples fotos Nos jornais Pois gente negra e carente Tão muito influente E pouco frequente Nas colunas sociais Então eu digo Meu rapaz Esteja constante Ou abrirão seu bolso E jogarão flagrante Num presídio qualquer Será um irmão a mais Racistas ou otários Os deixem em paz 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 Pois a lei é chica Segue mal interpretada Então a velha história Outra vez se repete Por um sistema falido Como marionetes Nós somos movidos E há muito tempo Tem sido assim Nos empurram a incerteza E ao crime fim Porque aí sim Certamente estão se preparando Com carros e armas Nos esperando E os poderosos Bem seguros Observando Um rotineiro Holocausto Urbano O sistema é racista Cruel Levam cada vez mais Irmãos aos bancos Dos réus Os sociólogos Preferem serem parciais E dizem ser financeiro Nosso dilema Mas analisamos bem mais Você descobre Que negro e branco Pobre se parece Mas não são iguais Crianças vão nascendo Em condições bem precárias Se desenvolvendo Sem a paz necessária São filhos de paz Sofridos por esse mesmo motivo O nível de informação É um tanto reduzido Não É um absurdo São pessoas assim Que se f*** por tudo E que no dia a dia Vive e tem se segura E sofre as covardias Humilhações, torturas A confusão é sua KLJ Se julgam homens da lei Mas a respeito eu não sei Porém direi para vocês irmãos Nossos motivos pra lutar Ainda são os mesmos O preconceito e o desprezo Ainda são iguais Nós somos negros Também temos nossos ideais Racistas otários Os deixem em paz 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 Os poderosos são covardes desleais Espanconeiros nas ruas Por motivos banais E nossos ancestrais Por igualdade lutaram Se rebelaram Morreram E hoje o que fazemos? Assistimos a tudo de braços cruzados Até parece que nem somos nós os prejudicados Enquanto você sossegado Foge da questão Eles circulam na rua Com uma descrição Que é parecida com a sua cabelo-confeição Será que eles veem em nós o marginal padrão? 50 anos Agora se completam Da lei anti-racismo na constituição Infalível na teoria Inútil no dia a dia Então que foda-se eles com sua demagogia No meu país o preconceito é eficaz Te cumprimentam na frente E te dão um tiro por trás O Brasil é um país de clima tropical Onde as raças se misturam naturalmente E não há preconceito racial Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos O preconceito e o desprezo ainda são iguais Nós somos negros, também temos nossos ideais Racistas otários, nos deixem em paz O Brasil é um país e o desprezo Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve rapaziada, vamos fechando aí o programa de hoje com um clássico, a música do Racionais MC, que é um grande clássico, Mano na Porta do Bar. Logo a gente volta, segue lá no Youtube, pra conferir de novo o programa Saudação Rap é nóis família, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Você viu aquele mano na porta do bar? Ultimamente andei ouvindo ele reclamar Que a sua falta de dinheiro era problema, que a sua vida bacana já não vale a pena Queria ser um carro confortável, queria ser um cara mais votável Tudo bem, até aí nada posso dizer, um cara de destaque também quero ser Ele disse que amizade é pouco, disse mais que seu amigo é dinheiro no povo Particularmente para mim não tem problema nenhum, por mim cada um, cada um A lei da selva consumir é necessário, compre mais, compre mais, supere o seu adversário Seu status depende da tragédia de alguém, é isso, capitalismo selvagem Ele quer ter mais dinheiro o quanto puder, qual que é desse mano? Sei lá qual que é, somando o grau, a testemunha ocular Você viu aquele mano na porta do bar? Você viu aquele mano na porta do bar? Ele mudou demais, do tempo para cá Secado de um rapaz de tipo estranho, que promete pra ele o mundo dos sonhos Ele está diferente, é mais como antes, agora anda armada postante Não precisa mais dos aliados, inconscientes e fluentes estão isolados Sua mina apaixonada, amiga e solidária, perdeu a posição, agora ele tem várias Várias mulheres, vários clientes, vários artigos, vários dólares e vários inimigos No mercado dá droga, o mais falado mais foda, e menos de um ano subiu de contração A ascensão meteórica, voltagem numérica, farinha impura O ponto que mais fatura, um traficante de estilo bem peculiar Você viu aquele mano na porta do bar? Ele matou um veinho, a sangue frio, a sete horas da noite, um rapaz de gente Viu e ouviu, a distância, dia de cobrança, a casa estava cheia Mãe, mulher, criança, quando pintaram o seu nome no portão Não tinha grana pra pagar, perdão é coisa rara Tomou dois tiros no meio da cara A lei da selva é assim, predatória, click, clack, boom, preserva a sua glória Transformação radical, estilo de vida, ontem sossegado e tal, hoje o homicida Ele diz que se garante, não tá nem aí Usou e viciou a molecada daqui Eles estão na dependência doentia Não dormem a noite, roubam a noite Pra cheirar de dia Tão dovinhos dos negócios, muita perícia Ele dá baixa, ele é ameaça, tudo tá da polícia Não tem pra ninguém No momento é o que há Pode crer Você viu aquele mano na porta do bar? Aquele mano O mano tava com o IDV, é mó finança, safado, ele ia me dar perdida Negócio é negócio, aí TV pra mim, lembra com o IDV com capim? Eu tava falando de dois tiros na cara dele, já era, virou os olhos E agora, como é que fica? Esse aí E sai, 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 sai Você tá vendo movimento na porta do bar? Tem muita gente no pra lá, o que será? Daqui apenas posso ver uma fita amarela Rádio Black Sampa A sua rádio é Saudação Rappi Saudação Rappi Saudação Rappi Obrigado.